A água vira, e dá vida, dá vida às plantas, dá vida aos animais, dá vida às pessoas. Sem ela não havia terra, a água mata a selo, que brásca nos dias durados, pura e fresca. É a bebida de eleição, nas nuvens, no sol, nas fontes reais, nos tosse, nos lábios, nos rios no mar, a água pode se encontrar, mas a água pode acabar, se eu a gastar, se eu a desperdiçar, se eu a sujar. Não! Da água vou tratar, bem aproveitar, e aos outros ensinar. Que a água é vida!